Um cenário especial ambientado na decoração de Natal de Bom Sucesso do Sul na Praça da Matriz. Tem a Casa do Papai Noel, o Trenó e outras decorações que criam um clima todo especial. Num palco montado na rua, houve muitas apresentações. Primeiro foram realizadas as apresentações artísticas dos alunos dos projetos sociais que incluem música e canto. Até solo de guitarra teve. Os alunos também mostraram o que aprenderam na dança. O público prestigiou as apresentações dos Pratas da Casa. Foi neste mesmo ambiente, só que no outro palco, que a peça Tesouros do Natal do Teatro Lanteri foi apresentada. O grupo viaja pelo Estado com o patrocínio de estatais e empresas privadas e com o apoio do Ministério da Cidadania. Para mim, esse carrilhão tem um significado muito especial. Foi no Natal que o meu pai me ensinou a fazer o meu primeiro carrilhão com latas de leite. Ao todo, o espetáculo vai percorrer 18 cidades paranaenses. A apresentação aqui em Bom Sucesso do Sul é a 12ª da turnê, a 3ª no Sudoeste. Antes, o espetáculo já foi apresentado aqui na região, em Mangueirinha e Clevelândia. E daqui de Bom Sucesso vai para mais 6 cidades sudoestinas. Nesta sexta-feira será em Flor da Serra do Sul. Amanhã, em Francisco Beltrão. Domingo, em Enéas Marques. Quarta-feira, dia 18, em Nova Prata do Iguaçu. Sexta-feira, dia 20, em Cruzeiro do Iguaçu. E no sábado, 21 de dezembro, em Ampere. A intenção da peste é resgatar a tradição do Natal e aproximar as pessoas neste período. Fazendo quase que uma crítica à maneira como em muitos lugares, na maioria deles, hoje em dia, o Natal é comemorado ou pensado com uma ideia de consumo, de compra, né? De que ter é mais importante do que ser e estar junto. Então, o espetáculo é uma conversa entre avô e neto, né? Então, tem já essa relação de bastante carinho, de bastante afeto, que a gente sabe que existe entre vovô e neto. E os dois ficam nessa conversa, né? O neto traz muito do que ele conhece, do que é o Natal hoje em dia. E o avô vem fazendo esse resgate de como era o Natal na época em que ele era uma criança, né? Em que não existia necessidade de uma quantidade enorme de brinquedos ou de uma quantidade enorme de comida. O mais importante era você estar em família, né? Com alegria, com emoção e com carinho para viver esse momento que é o Natal. Cuidado, Alex, para você não cair. Eu caí na varanda. Aqui é a arte hoje, Alex.